Então o primeiro indicador de rentabilidade que a gente vai estudar aqui é o ROA, que é o retorno sobre os ativos. Então esse indicador vai analisar qual é o retorno operacional que a empresa está dando para a gente em relação ao ativo que ela possui. A fórmula do ROA é lucro operacional, que a gente pega lá da DRE, sobre o ativo total que a gente pega lá do balanço patrimonial. Então aqui você já pode começar a observar que os indicadores financeiros, eles usam como insumo aqueles dados que a gente tem lá nos demonstrativos, no demonstrativo de resultado do exercício e no balanço patrimonial. Então o mais importante do demonstrativo é entender como usar, né? A gente tem muita dificuldade com finanças geralmente, porque a gente acha que é difícil desvendar aí a DRE, o balanço patrimonial. Mas o mais importante, mais importante do que confeccionar até um demonstrativo, é saber como analisar o demonstrativo quando você tem ele em mãos. Então aqui é a primeira prova de que os demonstrativos são ótimos insumos para a gente calcular indicadores, tá bom? Então o retorno sobre os ativos, a gente calcula lucro sobre o ativo e o objetivo é saber qual é o nível de lucratividade que a empresa dá em relação ao ativo que ela possui. Então a gente não está calculando aqui qual é o nível do lucro em relação à receita que ela gera, né? Porque isso somente, somente essa análise pode ser muito pequena, porque a gente quer analisar se aquele ativo que eu tenho ali na organização, né? Em termos de caixa, em termos de equipamento, em termos de terreno, se aquele ativo ali está sendo tão eficaz para me gerar um aumento do lucro operacional, então se eu estou tendo um retorno sobre o ativo satisfatório, tá? A polaridade dele é quanto maior, melhor, então quanto maior o lucro operacional com relação ao meu ativo, melhor, né? E aqui ele não considera efeitos das atividades de financiamento, por quê? Porque quando eu estou falando do meu ativo, eu não sei se esse ativo que eu tenho na empresa, ele está vindo do patrimônio líquido, né? Que é o dinheiro investido pelos sócios, ou se ele está vindo, por exemplo, de dinheiro investido que eu peguei financiamento no banco, ou então de financiamento com o próprio fornecedor, né? Enfim, então ele não está analisando essa diferença entre passivo e patrimônio líquido, de onde vem o dinheiro, ele não está analisando essa fonte de financiamento, ele só está analisando o que eu tenho na empresa. Então essa, assim, é uma observação que a gente tem a fazer. Nos próximos indicadores de rentabilidade, a gente vai notar que existem alguns indicadores exatamente para a gente minimizar esse efeito aí, mas nesse momento é importante que a gente saiba que aqui a gente está analisando somente o ativo e a gente não está considerando de onde vem esse ativo, tá? Então aqui tem um exemplo para que você possa entender, né, como calcular esse retorno sobre o ativo. Então foi pedido para que você, que é o CFO da empresa Voito Paper, calcule o indicador ROA dessa empresa, tá? E aí você tem aí na sua posse a DRE e o balanço patrimonial e a gente precisa calcular. Então a fórmula do retorno sobre o ativo é o lucro operacional, tá? 463.368,84 sobre o ativo total que é 83.500. Então nesse caso aqui dessa empresa, a gente tem um retorno sobre o ativo de 5,55. O que quer dizer isso? Quer dizer que em um ano o ativo que a empresa possui, que é 83.550, retornou 5 vezes, 5,55 vezes. Então é um número bacana, né? Quer dizer, em um ano eu tenho o ativo mais 5 vezes, o valor do ativo, quer dizer, é 500% aí, né, o valor do ativo. É um investimento assim que praticamente nenhum outro investimento a gente tem esse retorno. Como que eu analiso se o ROA está bom ou não está bom, né? Essa é uma análise que eu fiz aqui rasa, né, porque vai depender se você tem outras possibilidades de investimento. Mas no geral a gente analisa o ROA comparando com empresas do mesmo setor. Então geralmente empresas de capital aberto têm essas informações disponíveis na internet e aí você tendo essa informação das empresas concorrentes, você consegue analisar se o seu retorno sobre o seu ativo está melhor, pior ou igual aí as empresas concorrentes, tá? Então analisando esse benchmark você consegue saber se a sua empresa está ok ou se você tem oportunidade de melhoria. Uma outra forma de analisar ainda é a própria análise interna, né? Então quanto que foi o seu ROA no ano passado, quanto que foi o seu ROA nesse ano para que você possa fazer as suas melhorias aí na operação. Como melhorar o ROA? Aumentando o lucro operacional, né, ou diminuindo o ativo. Geralmente diminuir o ativo não é uma boa estratégia, dependendo... É claro que existem algumas estratégias que você pode querer diminuir o seu ativo, mas enfim, se você estiver querendo realmente crescer, a melhor estratégia é aumentar o lucro operacional e manter o ativo, né? Sempre tomar cuidado para se você quiser aumentar o ROA, não aumentar muito o seu ativo, né? No máximo você mantém ele no nível e cresce o lucro operacional, que daí você aumenta o seu retorno sobre o ativo total.